A Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes oferece atendimento de baixo custo e gratuito. O serviço é aberto para toda a população. Na Clínica de Psicologia da UNIT, nós ofertamos os serviços de psicoterapia individual, em grupo, psicoterapia de casal, de família e também o atendimento de plantão psicológico, que é um atendimento emergencial em que a pessoa consegue ter esse acesso a um momento de escuta e de acolhimento naquele momento em que precisa dessa atenção psicológica. As inscrições começam junto com o início de cada período letivo. As inscrições abriram em janeiro, certo? Mas para o plantão psicológico não é necessário fazer inscrição. Então, a pessoa pode entrar em contato com a Clínica através do número de telefone, de WhatsApp ou telefone fixo e solicitar esse acolhimento ou comparecer presencialmente aqui na Clínica. No último ano, o serviço atendeu mais de 1.400 pacientes. De acordo com a coordenadora, o espaço também funciona como estágio para alunos de Psicologia da Universidade. Aqui na Clínica de Psicologia da UNIT, os atendimentos são realizados pelos estudantes do curso de Psicologia da UNIT, os alunos do último ano. E esses alunos têm supervisão com professores, que são profissionais com vasta experiência no âmbito da psicologia clínica e com formação de excelência na área, que dão todo o suporte. Então, no momento do atendimento, esse usuário tem esse momento com o seu estagiário de referência e após esse momento do atendimento, os estagiários têm muitas horas de supervisão por semana para planejar e para ter um acompanhamento o mais adequado possível dos casos e com a qualidade que a gente sempre garante aqui na Clínica. Obrigado. 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 Obrigado.